Outra linha em branco pra um trem desgovernado Duas RR, um jeta preto rebaixado Parece comboio de bandido organizado Outra cena mesmo corre, outros manos do meu lado Sente a flagrância do flagrante Segura os B.O. pra não ficar deselegante Outra do função junto com a Blunt Instituição para letristas com aspectos mutantes No rosto eu levo sorriso, tranquilo e calmo E eles me olham como se eu fosse de outro lugar Tô de bombeta e é noite de um fim de semana Na brisa de um quebra-cabeça que eu não sei montar Estranhamente estranho, não pareço alguém que você viu Tô na tela das TV de House Party Trap criminal numa boate, só o colírio é light Pra tirar os olho gordo do meu Brightling Tô de bombeta e é noite de um fim de semana Fazendo o verso e relembrando que eu quero esquecer Dias de luta pra que a glória seja mais que grana Dias de glória porque a luta me fez merecer Azul, neon, marca de batom Smith, Wesson e uma luz no meu cordão Cê tá ligado que pra nós é tipo dom Tamo em casa mas as vezes me sinto no escape room Não tem nem a guerra Só homens bomba no estouro No taliban lá na favela Se pipoca rola pipoco Nós é os que não temem a guerra Só homens bomba no estouro No taliban lá na favela Se pipoca rola pipoco Aí velhinho O contrato é no fio do bigode Não é leve a palavra pesa É o cão se um gato pingado Do que é combinado falta desarreza Com esse aconselho eu não brinque Se não é fogo no parquinho Sem demora No resumo puxa o seu bonde bem rapidinho Vai ou na faixa de gaza Com a própria língua se enforca e engasga Mas quem não enche linguiça fica no segredo E o plano não vaza Tibermuta da Ciclone E camiseta de time Bonézinho, abacuva Nossa postura já nos define É mexer em ninho de vespas De pescoço abelhudo Treinados pelo ocaida Segue a cartilha do submundo Do ritmo das Arábia É só os Paquistão Itapiv cega a risca Só quer se arrisca no Paquistão Não é de abortar a missão Se deu start já parto Com nós não tem omissão Um rap requisitado Quebrada não queima o filme Como se rouba é a cena No pancadão pega firme Só olha o toque no acena Os menores já é pra frente Quem não é fica pra trás Esses não quebra corrente Esses não fica a mais Os menores já é pra frente Quem não é fica pra trás Esses não quebra corrente Esses não fica a mais Nós é os que não temem a guerra Só homens bomba no estouro No taliban lá na favela Se pipoca rola pipoco Nós é os que não temem a guerra Só homens bomba no estouro No taliban lá na favela Se pipoca rola pipoco O bruxo É o que não temem a guerra É melhor né Legenda por Sônia Ruberti